É quase o céu, embarque neste carrossel Onde o mundo faz de conta a terra é quase o céu Embarque neste carrossel Onde o mundo faz de conta a terra é quase o céu Embarque neste carrossel Onde o mundo faz de conta a terra é quase o céu Vixi, dá até um arrepio, cê é louco Ei, I found the pool cues Ai, ajuda aqui Essa é a Thaís da Maravilha, junto com Pedro Sampaio Pode convocar as meninas que vai começar o ensaio A primeira Maravilha chega com disposição Desce, sobe, toma, rá, já Desce, sobe, toma, rá, já Desce, sobe, toma, rá, já Don't call me God Let's ride Let's ride Let's ride Let's ride Sim, casal quente Let's ride Let's ride Let's ride Let's ride Let's ride A segunda maravilha acabou de terminar Agora ela tá solteira e ninguém vai segurar Vai bate, vai bate com a bunda no calcanhar Vai bate, vai bate com a bunda no calcanhar Vai bate, vai bate com a bunda no calcanhar A segunda maravilha Mas tarde Mas tarde Mas tarde Então vamos lá Mas tarde Mas tarde Mas tarde Mas tarde Mas tarde fly Música 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 Sim, que sou o quente Vou mesmo com o Guaramá cook pra dentro O que você está aí, o que vocêel, sempre é o 1600 Música Música Ostentação, palavra que eu gosto de ouvir Se me quer do seu lado Tem que me fazer rir Vem me buscar de ornete R1, RR Me dá com de ser teu peixe, eu tô totalmente louca Chapa dona de chadão Gosto de gastar, isso não é novidade Hoje eu já tô rei mais de 10 mil com a minha vaidade É salão de beleza, roupa de Nike, sandália de gripe no pé Bolsa da Luiz de Tom, sonho de toda mulher Tudo que eu faço tá virando comentário Gostaram no Facebook, agora eu tô de Camaro E quem tá comigo sabe aonde chega, eu dou sacode Sou MC, Pocahontas, tamo junta firme, é forte Don't call me Gaga Ai, o que tá aqui? Ai, ai, ai Toma raja Desce, sobe, toma, rajadão A terceira e a quarta são melhores amigas Joga a perna pro alto no vacino Gira, 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 gira Girou? Agora todas as meninas Faz sincronizado Manda um quadradinho chamando o Pedro Sampaio Pedro Sampaio Don't call me Gaga Chegou o momento, menina Essa é a Thais, a maravilha, gente Com o Pedro Sampaio Hoje com todas as meninas Que vai começar e tem A primeira maravilha Chegando de posição